Solicito que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo provado solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesa do requerimento da deputada Ione Pinheiro, requerimento de número 10.997 de 2024, a deputada subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado ao redimento interno, seja encaminhada à mesa da Assembleia de Minas Gerais, pedido de providência para encaminhar a manifestação técnica da audiência pública 12 de 2020 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que visa aprimorar os estudos técnicos e a minuta do termo aditivo da prorrogação do contrato de concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, S.A., com o objetivo de ampliar os investimentos no modal ferroviário em Minas Gerais e, assim, contribuir para o desenvolvimento do Estado, 22 de outubro de 2024, o deputado Ione Pinheiro. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de agradecer, de forma muito especial, o deputado João Júnior, o deputado Luizinho, que deram a condição de a gente poder fazer a abertura desta comissão no dia de hoje, e parabenizar pelos trabalhos nesta Casa, cumprida a finalidade da reunião... Antes de cumprir a finalidade da reunião, esta comissão sempre deixa o tempo necessário para a deputada Maria Clara Marra fazer uso e contribuição do seu mandato para esta comissão. Obrigada, senhor presidente, pela condução tão atenta. Cumprimentar aqui o nosso colega, deputado Luizinho, cumprimentar também o amigo João Júnior, que é companheiro ali da região, companheiro do Triângulo. E, falando em Triângulo, eu quero aproveitar aqui o espaço da comissão, essa reunião extraordinária, para rebater uma fake news que foi espalhada aí na nossa região. Nós, deputados, que não participamos da celebração do edital da concessão do lote primeiro de rodovias no Triângulo Mineiro. Estamos sendo agora, João Júnior, e cabe aqui também te trazer para essa conversa, afinal de contas o senhor também é um representante legítimo da nossa região, estamos sendo erroneamente, a nós está sendo erroneamente atribuído à elevação das tarifas de pedágio. O deputado Luizinho, que tem vivenciado isso em sua região também, pelo lote segundo, tanto pelo lote do sul de Minas quanto Vardinha Furnas, sabe da dificuldade que nós temos travado, desse espaço de diálogo que nós temos buscado construir com a concessionária para até revermos essas condições colocadas pelo contrato de concessão, mas a nós está sendo erroneamente imputado esse aumento, que é um aumento previsto já em contrato, em edital celebrado, muito antes de assumirmos sequer o mandato enquanto deputados estaduais. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa é uma briga que eu fui a pioneira em levantar essa bandeira, fiz questão de judicializar não só o aumento, como a concessão como um todo, tendo em vista a forma pouco transparente com que ela foi conduzida e com que os editais foram montados. Portanto, fica aqui esse apelo aos nossos cidadãos, tanto do Triângulo quanto do sul de Minas, quanto o lote Varginha Furnas, que, de fato, imputem às autoridades responsáveis à época da celebração desses editais. E reiterar aqui o nosso compromisso com o enfrentamento dessa injustiça que foi, de fato, colocada a todos nós que somos usuários dessas rodovias. Obrigada. Senhor presidente. Antes de passar a palavra ao deputado Luizinho, só ratificar a palavra da deputada Maria Clara. Essa comissão é totalmente contrária a qualquer fake news, qualquer oportunismo político. E a gente vive um momento de muita dificuldade de levar com seriedade as pautas para a discussão com a sociedade. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitam dessa dificuldade, levantando falácias, mentiras. E eu aqui sempre testemunho, como presidente dessa comissão, como colega parlamentar, o trabalho sério, o trabalho comprometido, dedicado, de V. Exª, sobretudo nesse tema que é tão importante para a cidade de V. Exª, mas também em toda a região e toda a Minas Gerais. Presidente, o senhor, inclusive, é testemunha de uma audiência que nós conduzimos nessa casa, não só aqui no espaço da Assembleia Legislativa, como também em patrocínio para questionar as disposições desse edital. Para além disso, agora, após, no final do ano de 2023, ter entrado na Justiça contra a EPR, contra o governo do Estado, buscando uma revisão desse contrato, inclusive, no momento que nós chamamos ali de próprio Ministério Público, também gostaria de reiterar aqui, para os nossos cidadãos, especificamente ali da região do Triângulo e do Alto Paranaíba, que nós entramos com o pedido de suspensão liminar no sábado, diante da previsão desse aumento que estava aqui marcado para a data de ontem, terça-feira, dia 22 de outubro, mas dizer que isso não foi surpresa para ninguém, afinal de contas, isso já estava previsto em edital, em contrato de 2020. Verdade e parabéns, Vossa Excelência, pelo trabalho, não só audiência, mas requerimento, inúmeros questionamentos, um trabalho realmente sério, árduo e comprometido do mandato de Vossa Excelência, em prol desta matéria, que é uma matéria também que é cara a todos nós, deputados, nós estamos ao lado de Vossa Excelência nesta luta, na busca de melhorar as condições, sobretudo desta questão dos pedágios de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, deputadas, convoca membros para o próximo ano.